Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV! No vídeo de hoje, trazendo aqui um game que foi sugestão de um amigo meu, o Bruno Melilo! Aham, Melilo, cara! Falou pra jogar o joguinho, ele mostrou um vídeo, eu achei bem interessante e tá aqui, ó! Falando nisso, Bruno Melilo tem um canal no YouTube também aí, só que o segmento dele é outro. Tá fazendo aí meio que um diário, um vlog, vou deixar aí nos comentários aí pra você dar uma olhada lá e dar uma força pro cara também, beleza? Então, pro jogo de hoje, vamos jogar aqui Moonlighter Between Dimensions. Esse game aqui é de 2018 e é um RPG de ação e aventura, porém ele é um simulador de economia também, tá ligado? Eu não cheguei a jogar, mas pelo pouco que eu vi, dá pra entender. A gente dá um novo jogo aqui, ó! Seleciona um novo jogo, tal, tá, um espaço de jogo normal. Nível de dificuldade normal para jogadores que querem ver a história. Difícil, recomendado nível de dificuldade original, recomenda para a maioria dos jogadores, muito difícil. Para jogadores que querem combate desafiador. Ah, vamos começar aqui então. Tá em português, ó, carregando. Que emoção. Eu não sei dizer se tem muito blá 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 aqui no começo. Dentre as estrelas da noite, existe uma terra mais velha que a imaginação. Uma noite, labirintos cheios de tesouros extraordinários e criaturas mortais apareceram por lá. Foram chamados de masmorras estranhas, sempre oscilantes, ruínas de terras desconhecidas. Logo, curiosos formaram uma vila próxima a essas masmorras e a chamaram de Hinoka. Entre os moradores, dois grupos se destacaram, heróis e mercadores, glória e riquezas. Olha o tiozinho com a mochilinha, ele é mercador. Mas as masmorras se provaram perigosas e foram fechadas pelas vidas perdidas em suas profundezas. A vida se tornou difícil, sobretudo para o jovem dono da loja mais antiga, o Will, da Moonlighter. Há tanto sonhando em abrir a misteriosa quinta porta das masmorras. A misteriosa quinta porta das masmorras. Aperte o A. Não tem A aqui no meu controle. É um controle de play, não tem A aqui. Aperte o X. Carregando. Barulhinhos. Ah, parece um tiozão, velho. Se for eu, esse cara aí. Não estou mexendo no controle. Hã? Exclamação. Tá. Apareceu ali um life. Agora eu ando. Se eu aperto os botões, eu não faço nada. Tem uma pedra aqui que eu não consigo fazer nada na pedra. Ixi, eu passei por cima do teco que eu quebrei. Vou pegar umas coisas. O que que é isso aqui? Nada. Ó, a pessoa apertando um botão, a mochila está sacudindo ali, ó. Se eu aperto os botões de bater, nada. 100% explorado. Pause, normal, beleza. Então, só se queira pra cá. Então, dá pra mim jogar no analógico e no direcional. Vamos ver se é melhor jogar no analógico ou no direcional. LT. Uh, eu dou uma esquivada. Ah, ali não tinha dica, tá vendo? Se eu for olhar pra cima aqui, ó. Tá vendo essa barra? Aí mostra o direcional ele andando. Beleza. Aí agora aqui tem um LT, ó. LT porque ele dá uma cambota. Muito camboteiro esse cara. Beleza. Ah, pra mim não cai no buraco. Beleza. Aqui é um buraco, então eu dou uma cambota. Entendi. Entendi. Boa, legal. Tem um LB agora ali. O que que é o LB? O LB já tinha e eu não vi, provavelmente. Tem o RT e o LT ali. A gente vai olhando... A gente vai percebendo as dicas, né? Tá. Eita, eu tenho que dar uma esquivada nesse mano aqui, então. Ai! Nossa! Eu encostei no bicho e morri. Ok, vamos tentar novamente. Vamos lá. Então eu tenho que esquivar por dentro do cara. Tá. Eu consegui esquivar por dentro do bicho. Legal. Ah, aqui é pra mim esquivar também. Tá. Eu já entendi. O que é isso? Ah, o item veio vindo pra pertinho de mim. Agora aqui eu não consigo esquivar. Ela tá falando pra eu apertar o A. O A, ele dá um charge-ataque, ó. Ó. Ah não. O A, ele só serve pra dar o charge-ataque. Aí, ó. Eu simplesmente... Com a minha vassoura, eu varri... Os bichinhos. Ó, o RT tá falando que eu uso a poção. Mas tá vendo a poçãozinha lá no canto superior direito, ó? Se eu aperto ela lá e que tá cheio, ela só dá uma sacudida. Tá, isso aqui é meu charge-ataque. Aí, se eu apertar o X, ele dá uma vassourada normal. Cara, mas minha arma é uma vassoura, velho. Ele esquiva em vassoura? Não. Esquiva e carrega? Não. O que é isso aqui? Agora o X, ó. Ah, dude. Você vem aqui, ó. Ó, ó, ó. Vassourada! Pô, mas ele me bateu. Que isso? Aí, agora é só apertar o RT. Ah, tá vendo? Aí, curou. Só que, mano, tem muito pote. Isso é bom. Pega o item. Pega o item aí. Não sei nem o que é. Eu só peguei. Vamos lá. Espada quebrada. Vamos ler agora, né? É interessante ler as coisas. Então, eu peguei aqui. O que foi isso? Restos de fundição. Pote antigo. Raiz. Videira. Tem os potes meus e a geleia. Beleza. Aí, tá dizendo aqui que, tipo, se eu apertar o bolinha. Apertar o bolinha? Ah, se eu apertar o bolinha eu destranco. Se eu apertar o X eu pego o loot. Deve ser isso. É, acho que é isso mesmo. Aí, com o X eu bato. Se eu carregar, não. Eu só bate mesmo. Beleza. Nossa, são muitos botões. Agora aqui. Esse aqui não toma dano. E ele me bate bastante. O que é isso, dude? Será que? O que eu tenho que fazer aqui? Nada. Tô, tipo, apanhando muito. Passorada. Ei! E eu morri. E meu loot caiu! E eu fui jogado pra fora, velho. Ah, então aquela skill lá é ruim. Porque ela passa por dentro. Mas se ela bate nas coisas, eu tô mudando. Que bosta. Zenon. Ah, o seu barriga? É o senhor Zenon? Que garoto triste. Completamente sozinho agora. Descanse um pouco, Will. Estou aqui agora. O Will. O nome do boneco que a gente tá jogando é o Will. Beleza. Bora, Will. Vamos lá voltar que a gente tem que pegar o loot lá dentro, cara. Deixou um monte de coisa maneira. Olha o Zenon. Tá ligado que Zenon é o nome do seu barriga, né? Por isso que eu falei isso. No Chaves. Mesmo criança, mal sabendo falar, você se interessava pelas masmorras. Tem um monte de mapa. Não há dúvida. Você carrega a mesma obsessão do velho peito. Deve ser tipo o pai dele, provavelmente. Bom dia, garoto. Nosso pequeno mercador abocanhou mais do que aguentava? É, a gente morreu. Morreu assim, fomos derrotados. Will, me escute. Por mais difícil que seja isso. Você é o último de sua família. O único para dirigir a Moonlighter. Você não pode continuar se pressionando assim. Arriscar sua vida por essa bobagem de quinta porta é tolice. Deixa isso. Encontre alguns artefatos e use seu pingente para sair das masmorras. E pelo amor de... De... Da... Cratera. Pare de usar essa vassoura, seu louco. É perigoso ir sozinho. Pegue isso. Essa referência, velho. É minha. Dos velhos dias. Use-a. Não me faz muita falta hoje em dia. Parecia uma espada e um escudo. Agora levante-se. Está desperdiçando a luz. Não pode se esquecer da loja o dia inteiro. Vamos ver se consigo colocar alguns truques nessa sua cabeça dura. Que aprendi com seu avô há anos e anos atrás. Caramba, é perigoso ir sozinho leve isso, né? Bora, dude! Você esquiva aqui? Esquiva. Consigo ver coisas aqui? Não, aparentemente não. Você precisa saber de duas coisas para vender suas mercadorias. Eu não queria vender nada. Você precisa saber o valor de um item, bem como sua demanda. Agora venha. Abra a loja e deixe seus fregueses entrarem. Segure para abrir. Tem que tomar uma tiazinha. Ela ficou feliz. Ela comprou? Ah, ela está... Ah, cara. Você viu isso? É a melhor expressão que você pode esperar. O item não era tão caro para eles. Ou tão barato que afete os lucros. Tenha certeza de observar a expressão de seus clientes. Ah, mas essa parte que eu não vou achar legal. Não quero vender nada. Era assim que seu avô sempre sabia se os preços eram justos. Olhando a cara do cara. Esse aqui é o mesmo item, só que esse está R$170. Provavelmente o cara não vai comprar, então. Olha lá. Fez a carinha de rolar. Está caro. Acho que não preciso dizer que aquele item estava acima do preço. Lição apreendida? E por fim, cuidado para não vender muito um item popular. Se inundar o mercado, terá que abaixar os preços. O ponto é, cobre caro quando a demanda for alta e o item for escasso. Pegue seu caderno e o mercador. Deve conter toda a informação. Que você reuniu sobre mercadorias e artefatos. Minha mochila. Vou apertar RT. Ah, os itens aqui. Peraí. Não estou sabendo mexer aqui. Não. Parece que o sol já acabou por hoje. Melhor eu ir embora. Você vai aprender mais por conta própria. Restaurar a glória desta loja? Esta responsabilidade cai sobre você. Está no seu sangue, Will. Deixe-nos orgulhosos. Enquanto isso, por que não experimenta sua nova espada? Masmorras são perigosas agora. Mas é quando se acham artefatos melhores. Beleza. Eu já consigo mudar o item disso aqui. Salva. Salvando. Agora vá. Estes meus velhos ossos precisam descansar. Vá. Eu quero estar na loja. Eita, eu já desci a espadada aqui. Ó. Aham. Ah, escudinho. Espadada. É, então. Eu não consegui mexer aqui esse bagulho. Aqui, ó. Pelas páginas, ó. De itens. Ah, então, tipo, eu tenho que olhar... Nossa. É mais ou menos o preço, é isso? A faixa de preço. 275. Aquele lá eu vendi por 100. Esse aqui, ó. Ó. Por 100. Ah, entendi. Entendi. Fica ali, ó. Vendas e reações. Esse item tava 170 e ficou... O cara não gostou, ó. Deu tipo... Eu só quero. Se eu colocar, então, 150, pode ser que ele... Um 150 não, vai. Um 125. Posso ser que ele compre. Porque a carinha tá menos feia. 100 tá legal. Aí, se eu colocar, tipo, 80, ele vai achar que tá barato demais. Entendi, 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 entendi. Beleza. Aí, a gente tá numa vila e a gente precisa de masmorras. Ler. Masmorras. Haha. Masmorras, cara. 2. Masmorra, golem 1. É aqui. É aqui, ó. Tá vendo? Ah, posso ir por cima ou pelo lado, ó. Vamos pra cima. Toma! Toma, espadada! Ah, aí, tipo, vai. A sala abre quando... Eu vou ter que trocar os botões depois. A sala abre quando eu limpo ela, tá? Vem aqui, dude. Opa! Opa! Eita! Esquiva pra trás. Vai morrer. Tem que aprender o movimento dos bichos. Aqui só dá pra ir pra cima, legal. Ai, caralho! Aí eu te trolei, né? Agora dá pra ir pra cima ou pro lado? Eu vou pra cima. Vamos continuar pra cima. Ixi, tem uma caveira ali, velho. Uma caveira. Tem restos de... De alguma coisa ruim aqui. Tem uma loja. Uma cabana aqui, ó. Opa! Tá. Opa! Beleza. Ler. Para alguém com mais sorte do que eu. Meu tempo é curto. A estranha criatura no quarto ao lado me feriu. Meu pingente destruído na briga. Mas deu uma olhada. Acho que estou melhor do que ele. Ele me pegou... Ele me pegou o espiando próximo à sala do guardião. Deixou alguns índices caírem ao fugir. É um belo de um... Mapa? Diagrama? O que quer que seja, eu estava certo. Me chamam de louco. Dizem que o louco Pitch tocou as bolas. Mas eu estava certo. Cada guardião da masmorra possui algum tipo de chave. Todas ligadas àquela porta gigante fora das masmorras. A quinta porta de Rinoca. Infelizmente, não estarei aqui para vê-la se abrir. A quem tenha me achado, desculpe-me pelo cheiro. Mas o diagrama deve estar por aqui. Por favor, abra a quinta porta de Rinoca. Essas masmorras não são o que parecem. Eita, será que... O cara falou que o Pitch doido era o... O vô dele? Era o vô dele esse maluco aqui? Porra, vovô. O chefe vai me matar. Era para eu ter deixado todo mundo sair. Agora tenho que ir atrás dessa criatura que roubou minhas coisas. Ah, o chefe vai ficar muito irritado comigo. Tá, é um mapa. Olha lá, pelo level. Essa aqui que a gente está é a level 1, que tem a chave verde. A outra do outro lado é level 2, que é roxa. Aí a do outro é level 3, laranja. E a do outro é level 4, roxo mais claro. E aí abre a grandona, beleza. E eu não entendi. Eu junto coisas ali. Aí quando eu tiver todas eu aperto o B até o B fazer a bolinha e... Sei lá. Dá uma upada na loja? Deve ser, não sei. Oh. Ah, é para mim sair, velho. Escapou com o pingente. Ah... É tipo um... Eu quitei. Droga. Área do teletransporte. Ah, ele vai falar que ele achou o voo, né? Ah, o jovem proprietário da Moonlighter retornou. Você parece bem. Finalmente aprendeu a usar aquele pingente direito? Se trata de tempo, garoto. O que você está segurando? Seria um mapa das masmorras? Onde você conseguiu isso? Você... Você encontrou o velho Peach? Morto. Olha, é isso que acontece quando você tenta abrir aquela porta. Deixa para lá, Will. Pegue apenas os artefatos necessários na masmorra do golem. E cuide da Moonlighter. Agora, alguns anúncios no conselho da cidade podem interessar... Interessado. Algumas lojas querem entrar para tentar revitalizar a cidade. Aparentemente, eles precisam primeiro de um capital inicial. Seria ótimo ver vida nova em Hinoka. Seria mesmo. Ah, mas aí, tipo, a masmorra meio que ela tem vida, está vendo? Ué? O que é isso? Pega! Ele não pega? Porra! Não sei o que é isso. O B vibrou. Ah, a masmorra mudou de jeito. Ai, caralho, eu esquivei. Como é que é o bolo? Olha o quadrado. Aê. Ah, está vendo? Eu estava fazendo errado. Não preciso esquivar. Ah, está vendo? Eu não tenho lugar na bag. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Curpar a minha bag? Quer ver? Provavelmente, né? Isso aqui eu não consigo pegar. Não tenho espaço. Ler. Hoje, dou os meus primeiros passos nessas misteriosas masmorras. Elas foram descobertas não muito longe de Hinoka. Uma pequena e charmosa vila ao norte de Cratera. E elas são uma ocorrência um tanto única. Muitos aventureiros podem entrar em uma masmorra de uma só vez. Mas nenhum deles irá se aventurar em grupo. Essas masmorras parecem se formar em torno daqueles que nelas entram. Um labirinto único para cada um. Nunca o mesmo duas vezes. Ah, está vendo? Mas devem se perguntar. Se não houver alguém dentro de uma masmorra? Ela sequer existe? Estas sim. Estas são as questões. Muitos estão inundando as masmorras em busca de tesouros. Ignorando completamente o perigo das criaturas dentro delas. Apenas por um pouco de ouro, um pouco de fama. Mas não, não. Acho que se trata das questões. De onde essas masmorras vieram? Por que elas mudam constantemente? E por que estão repletas de tesouros? Eu não estou aqui pelo quê. Estou aqui pelo como. E pelo porquê. Ah, então já deu meio que uma explicadinha. Não consigo entrar na cabana. Ler. Por que? Por que nossas ferramentas continuam desaparecendo? Câmaras cheias de pedras preciosas permanecem intocadas. Mas salas e arcas com nossas ferramentas básicas vão desaparecendo. Ah, eu me curo. Beleza. Ah, mas isso era... Guerreiro golem. Eita porra. Au! Au! Nossa! Aí eu gorfo tudo no chão, velho. Morte por desventura. Tipo, mostra todos os bichos que eu matei. Mas tipo, velho. Eu morri muito fácil. Jogar novamente. Ah, mas pronto agora. Nossa, eu caí e cheguei num lugar? É isso? Entra. Nossa, eu entro num lugar nada a ver, velho. Aí eu saí da caverna. Quer ver? Nossa, masmorra do andarilho. Eu entrei em outro lugar. Nada a ver pra onde eu queria ir, velho. Porra, eu não queria vir pra cá. Queria matar aquele golemzão gigante. Porra, cheguei num lugar que eu não queria ter vindo ainda. Porra, velho. Agora eu não vou conseguir passar disso aqui. Porque isso aqui deve ser muito mais forte. Obviamente. E aparentemente eu consigo colocar... 10 itens de cada num slot. É o mesmo item, não é? Por que eu não consigo pôr esse aqui? Não sei dizer. Esse bagulho da mochila que... Eu achei desnecessário isso. Tem lugar pra pôr os itens na mochila, velho? Nada a ver, velho. Nossa, eu apertei botão errado, velho. Oxe, como é que eu mato isso? Ele não toma dano. Ué? Eu não mato. Só isso? Ah, velho. Eu não consigo matar esse bicho aqui, velho. Tá vassourado. Também não mato. Eu não consigo matar esse bicho. Ah, gostoso. Certeza que eu vou ter que ter alguma arma elemental pra matar essa porra aqui, velho. Então eu tenho que correr. É isso? Ah, eu tenho que dar um dash nele. Cara, eu tô todo fodido aqui já. Ah, um Mega Slime. Ah, você morreu. Ah, ele virou dois. Ah, nossa. Ele me jogou lá embaixo. Agora eu vou matar o menorzinho. Claro. Ai, caralho. Beleza. Mata agora pra ele me dividir. Ah, me dividir. Me solta. Oh, caralho. Me solta. Abrir. E um item. O artefato vai desaparecer ao sair da masmorra. Mano, eu peguei um bagulho aqui. Eu quero que se foda. O que é isso? O que é isso? Ah, eu deixei a pedra aqui. Ah, eu tô cagando com isso aí, velho. Peguei um... Peguei um cajado brabíssimo aqui, velho. Cara, eu entendo uma masmorra sem querer total, mas aí pelo menos eu matei o bicho. E aí eu vim pra masmorra do golem 2. Eu quero sair. Como é que eu saio? Este é um dos itens mais estranhos que a criatura derrubou ao fugir. É, na verdade, bem valioso. Quase rico. Literalmente. Para cada item que você coloca neste dispositivo, um pouco de ouro sai. É ótimo se você precisar usar o pingente numa emergência. Ele se parece com um espelho, então... Eu vou simplesmente chamá-lo de espelho. Simples. Mas eu me pergunto. Pra onde vão os tesouros nele colocados? Será que estou me dando bem com isso? Eu coloco os itens no espelho e eles viram ouro. Ah! Eu preciso de ouro, porque eu quero fugir. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Eu não matei o golem, mas eu matei o... O slime. Ah, então eu entendi. Eu tenho que fazer quatro níveis pra chegar no boss, velho. Nossa. É muita coisa. Mas será que, tipo, terminando esse aqui eu consigo alguma coisa? Aqui tem mais masmorras? Tem mais, velho. Vamos ver. Segure a porta para abrir. Vamos ver se a galera compra as coisas. E é isso aí, jovem. Pro vídeo de hoje... Ficamos aqui um pouquinho com... Está caro. Está putaça de caro aquele ali, velho. Ah, o pano está barato. O pano ela comprou todos. Esse aqui ele comprou também. Tiazinha só deu uma olhada. Beleza. Esse aqui está muito caro, então. Então esse aqui eu vou arrumar já. Beleza. Vendemos tudo. Que alegria. Então para o vídeo de hoje, jovens... É... Ficamos aqui com... Um pouquinho de Moonlighter, cara. É um joguinho que aparentemente parece ser muito legal mesmo. Porém, como é um jogo que para mim está sendo novidade, ele parece também ser bem complexo. Tem aqueles esquemas das dungeons, né? Que cada uma vai nascer de algum jeito toda vez que a gente entrar. A gente precisa passar uma pancada de fase para conseguir derrotar o bozão lá final. Que aí provavelmente a gente pega uma chave da masmorra. E aí ao mesmo tempo a gente tem que vir na lojinha para vender coisa para juntar dinheiro, tá ligado? Mas a proposta do jogo é bem interessante, cara. Gostei bastante. E aí vocês já conheciam Moonlighter? O que vocês acharam desse jogo aqui? Então para o vídeo de hoje é isso. Deixe aí seu like. Se inscreva no canal TVAV caso você não seja inscrito. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. E deixe aí sugestões, né? De outros jogos que vocês gostariam de ver aqui no canal TVAV, cara. Pelo jeito esse Moonlighter daqui me apeteceu, cara. Vai saber. Eu dou uma jogada nele de vez em quando aí para ver se a gente consegue progredir juntos também, né? Beleza? Então eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você quiser deixar aí nos comentários algum outro jogo que eu possa trazer aqui para o canal. Deixe aí nos comentários o nome. Alguma dica que você poderia me dar aqui por estar jogando Moonlighter. Falando para vocês que eu nunca tinha jogado esse jogo antes. Está sendo a minha primeira experiência. Foi um jogo que eu gostei bastante. Deixem as dicas ou outros títulos que vocês gostariam de ver aqui no canal. que eu faça um vídeo, se possível, se tiver ao meu alcance, do jogo que você pedir aí, tá? Agradeço mais uma vez ao Bruno Melilo por ter me dado essa sugestão de ótimo jogo. Mandou bem, Melilão. O jogo é bom mesmo. Beleza? Então eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu! Tchau!